Amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora, confesso que eu estava aqui jantando, me preparando para ver Cruzeiro e Fluminense pela Copa do Brasil e quase que me engasguei com um prato de costela com aipim requentado do almoço, com feijão, com arroz, com farofinha, com a bomba que caiu e que veio da Fórmula Indy nessa terça-feira. Véspera do GP de Toronto, que acontece nesse domingo com transmissão da TV Cultura, da qual estarei fazendo parte ao lado do Jefferson Keren a partir de 4 da tarde de domingo. A bomba é daquelas, olha, de fazer tremer todas as placas tectônicas dos Estados Unidos e todas as estruturas da categoria. Porque Alex Palou, o atual campeão da Fórmula Indy, foi anunciado pela McLaren como um dos seus pilotos para 2023. Aí você deve estar pensando, mas Rodrigo, você está maluco. Um dos pilotos da McLaren não é para a Fórmula Indy? Ainda não, gente! Não é para a Fórmula Indy, é pelo grupo McLaren. Como o Colton Herta também tem um contrato, como o Pato Ward tem um contrato, Daniel Ricciardo também, Félix Rosenquist, Alexander Rossi. Claro, Rossi e Pato são pilotos Indy, mas acho que vai rolar um vestibular forte para ver quem o Zach Brown vai colocar como companheiro de equipe do Lando Norris na Fórmula 1 em 2023. Porque me parece que a McLaren não está satisfeita com o Daniel Ricciardo. Isso é bem possível que esteja acontecendo. A relação está abalada. Ricciardo não vem entregando o que a equipe espera dele. E o Zach Brown já teceu críticas ao piloto australiano. Colton Herta acaba de vir de um teste em Portimão direto para Toronto, onde fará a prova da Fórmula Indy com o rival do Palo. O Colton é da equipe Andretti. O Palo ainda tem um contrato por cumprir com a ganasse. Mas esse anúncio do Palo ou da McLaren dá razão ao que a Jenna Fryer, uma jornalista muito bem informada, dissera que o nome do Palo estava vinculado aos rumores envolvendo a McLaren para a próxima temporada da Fórmula Indy. ou para qualquer coisa, como acabou acontecendo. Porque o anúncio não especifica, num primeiro momento, onde vai correr o piloto espanhol. Esse é o grande detalhe. E o maior detalhe é que, há horas atrás, a ganasse anunciara nas redes sociais que o Palo tinha tido o compromisso renovado para 2023. Só que o Palo desmentiu o Twitter da ganasse. E disse, colocar um coach, uma declaração que eu não dei. Em vista disso, o piloto espanhol comunicou o rompimento do compromisso em caráter irrevogável e que um pré-contrato que provavelmente já estivesse acertado com a organização de Zac Brown fosse oficializado. a partir de agora, 12 de julho de 2022 para 2023, logicamente, até porque existe um compromisso a ser cumprido. Alex Palo Montalbo é o novo piloto da McLaren. Mais um. Além do Carlton Reta, do Palo, a equipe tem o Pato, tem o Félix Rosenquist, tem o Daniel Ricardo, o Lando Norris. E não se sabe ainda o que será feito de alguns desses pilotos. Lando, Fórmula 1. Fato. Platon Ward e Alexander Rossi, que, claro, não posso deixar de omitir na relação de pilotos do McLaren Group. Fórmula Indy. Fato. Ricardo? Palo? Colton Herta? Onde vão? No programa. McLaren Group. Félix Rosenquist. Olha, no caso do sueco, hoje eu diria que a balança pende muito mais para a Fórmula E do que para qualquer outra competição. Esqueçam Rosenquist na Fórmula Indy. Acho muito difícil que o piloto sueco venha a correr pela McLaren na Indy em 2023. Então, se o Ricardo não corresponder e não puder continuar, Zac Brown tem a opção de ir lá no Michael Andretti, no Braia Rerta e pegar o Colton para ser piloto titular de sua equipe no lugar do piloto australiano e mandar o Ricardo para a equipe de Fórmula Indy ou então preparar um carro para o Ricardo numa outra organização, fazer uma joint venture com outro time. A McLaren ter lá um quarto carro em Indianápolis, sei lá, vai se virar. Ou então dispensar de vez o Daniel Ricard. Ou então leva o Palo também nessa mesma operação, uma via de mão dupla e deixa o Colton reta na Andretti, mas prometendo para 24, por futuro, talvez, que o Rockstar possa ser piloto da Fórmula 1. Gente, mas que esculhambação! Como diz o Jefferson Keck, e como eu costumo falar, parabéns aos envolvidos. Ei, seu Chip Garassi, que rasteira que você levou, hein? Zeke Brown, olha, golpe de mestre. Anunciar no transcurso de um campeonato que ainda não terminou, o atual campeão da categoria da Fórmula Indy, como um dos novos pilotos da McLaren para 23, olha, checkmate. Sabe aquela jogada que desnorteia o adversário? ou exatamente o que o Zeke Brown acaba de fazer. Chamado Fogo no Parquinho. Está gostoso o clima na ganássia a partir de agora, hein, gente? Vamos ver o reflexo na pista a partir de agora. Se o Palo será preterido, se a equipe será profissional, se Marcos Erikson vai ganhar corpo na temporada, nossa senhora. E ele é o líder do campeonato. Ele é, Erikson, não Alex Palou, que até agora não venceu em 2022. Cenas dos próximos capítulos? Domingo, 4 da tarde, na tela da TV Cultura e também no site da nossa emissora com o grande prêmio de Toronto que volta ao calendário depois de dois anos fora por conta da pandemia. Uau! Alex Palou, piloto da McLaren. Parem as rotativas. Essa foi a bomba da terça-feira e a gente fica por aqui nesse vídeo aqui no canal. Amigo por Hora com Rodrigo Matar convidando você a sempre dar o seu like, a compartilhar o conteúdo e se inscrever não só no canal como também no Clube de Membros. É muito importante que você colabore com planos a partir de 2,99. Está combinado, gente? É isso. Um grande abraço e até a próxima.